Você já fez algo ou falou algo que se arrependeu? Todos nós. E como podemos melhorar? Como saber a hora certa de falar ou agir? A sabedoria pode nos ajudar. No livro de Jó 28, 12, diz Onde poderá se achar a sabedoria? Sabedoria significa conhecimento profundo de várias coisas. Ela deixa uma pessoa instruída, com muito juízo e bom senso. E aonde encontrá-la? Ainda no livro de Jó, está a resposta. Jó 28, 28, diz No temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. A palavra temor, muitas vezes é mal interpretada por muita gente. Não significa que é para você ter medo de Deus. Mas significa que você o ama tanto, que não deseja ofendê-lo. Caminhar em temor é agradar a Deus, porque o amamos. E por que muita gente não consegue ter sabedoria? Porque não se preocupa com o que agrada a Deus e com o que fere o seu coração. Tema o Senhor e seja cheio de sabedoria.